Novinha vem por cima, cavalgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na onda Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela, ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Esse é o DJ do baile, tu tem que dar o respeito Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho E aí, DJ Carioca, tá vindo igual de tsunami, hein? Passando e levando tudo, só produção brava Novinha vem por cima, cabulgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na onda Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela é espetacular, quer essa boca de aparelho Ela, ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Esse é o DJ do baile, tu tem que dar o respeito Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Ela, ela que caca as duas mãos no joelho Caca as duas mãos no joelho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado